O que é o Cajadas de Sintra? Eu gostei imenso de fazer este livro, adorei. O livro foi possível porque havia um senhor que já morreu, o senhor Francisco Barretas Neves, que era, na altura, o proprietário da fábrica da Sapa, na volta do Duche, e esse senhor tinha um enorme arquivo, ele colecionava tudo o que tinha a ver com Cajadas, e tinha dossiês e dossiês e objetos, tudo. E o livro foi feito em grande parte recorrendo a esse artigo, ele abriu umas portas de casa dele, eu fui estudar o arquivo todo, passei lá meses dialogando com ele, outras vezes sozinha, e depois fui entrevistar também todas as fábricas de Cajadas. Fiz um trabalho de campo intenso, durante quase um ano, e daí resultou este livro. As Cajadas têm um grande sucesso e identificam-se muito com o Cintra, e nós identificamos Cintra com as Cajadas. Isso deve-se a vários fatores que têm a ver com a história, mas que também têm a ver com as próprias características destes bolos, que se conservam durante muito tempo, e que têm este lado de serem empacotados, o próprio embrulho em papel, com ar, como se diria agora, vintage, com ar que eles não mudam, porque os papelinhos, o design mantém-se, como deve saber, mais ou menos o mesmo, dá-lhe um ar de, pronto, uma certa ancestralidade, uma certa identidade com o Cintra, e quando nós vemos a Cintra e trazemos as Cajadas naqueles pacotinhos, é como se trouxéssemos um bocadinho da nossa memória e daquilo que vivemos em Cintra. Existem referências à existência de Cajadas já na Idade Média, e essas referências são documentos que provam que as Cajadas eram usadas para o pagamento de arrendamentos de terras. Isto na Idade Média seria certamente uma receita diferente da que é praticada atualmente, porque nem o açúcar se usava desta forma, nem havia, nem se usava canela, e as Cajadas também têm canela. Então, a primeira referência é uma referência a uma Maria Sapa, que existiria em Ranholas, e essa referência diz que ela estará existindo ali por volta de 1756 e que faria Cajadas. Isto é a primeira referência a um nome de uma pessoa. E depois, a partir do momento em que começa a haver fabricantes para vender, havia as fabricantes que faziam Cajadas para venda ambulante, que continuaram naquela zona à volta de Cintra, não propriamente em Cintra, e em Cintra começaram-se a fixar estabelecimentos para a venda de Cajadas. As fabricantes concentravam-se naquela zona de Ranholas ou, então, à volta. Depois, em 1887, no Estudanheiro, é inaugurado o caminho de ferro para a Cintra. E essas vendedoras que estavam estabelecidas em Ranholas passam para mais próximo da estação, porque as pessoas chegavam a Cintra, iam visitar a Cintra de Comboi e elas vendiam as Cajadas ali. Incluindo uma segunda, o segundo nome que há referência é de uma fábrica que já não existe, que era a Matilde, mas existe um lugar, o último sítio onde funcionou, que é, neste momento, um café à livraria ao pé da estação. Aqui tem escrito lá a Matilde. Depois, quando começa a vulgarizar-se a viagem por automóvel, portanto, anos 30, por aí, as fábricas também se deslocam para o centro da vila, porque agora então também já se chegava de carro ao centro da vila. E aí temos a Periquita, mas a própria Sapa teve uma loja aí no centro da vila, muito próxima da Periquita, mesmo em frente ao Palácio. Outro aspecto interessante das Cajadas é que são sempre todas as que foram começadas por mulheres e mantém-se na mesma família. Eu, no livro, inventaria, se as somasse todas, ao longo do século XX, cerca de 15 marcas diferentes, não ao mesmo tempo, nem. Mas elas começam, acabam, há famílias que são aparentadas entre si, por exemplo, a Sapa e a Matilde eram famílias aparentadas e mais uma outra que existiu, que era a Martinha. Mas nunca, não, eu não encontrei nenhuma situação de ser vendido, ou de, quando acaba, a pessoa da família que podia continuar, acaba. Depois, portanto, é estritamente familiar. É um doce muito artesanal, que leva, portanto, farinha, ovos, queijo, depois aquela massa por fora, que é um aspecto interessante. E depois tem essa parte toda do embalar, dos papelinhos, por duas a duas, com um quadradinho de papel, depois aquele embrulho à volta. Toda essa parte, tudo isso tem nomes, tudo isso tem funções específicas e elas são todas descritas no livro, no final. No final são todas descritas no livro, assim como a forma de preparar. E nas queijadas, esta questão da forma, que ele chamou a casca, é um dos aspectos muito específicos, porque isto é uma massa muito simples, é farinha e água, que depois é, portanto, estendida. E aquelas forninhas são moldadas, pelo menos eram moldadas à mão, depois secam e depois põem-se o recheio. Portanto, funciona como parte do bolo, mas ao mesmo tempo como forma. Aquela questão da venda ambulante das cajadas leva-as a sítios que até nem têm nada a ver com o cintra, como o futebol. Agora, esses sítios até se alargaram, há nas estações de serviço. Isso é transportar um bocadinho, isso é a função daquelas outras senhoras que são produtoras e só vendedoras ambulantes. Mas mesmo estas pastelarias, como a Casa do Preto, já puseram à venda noutros sítios. E aí 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 E aí